Jogos que os finais ruins são melhores que os finais bons. No início do Far Cry 5 estamos indo até Hope Country, uma região onde o jogo é ambientado lá nos Estados Unidos. A gente é um recruta na delegacia e vamos juntamente com o xerife e o delegado prendeu o Joseph Seed, o líder de um grupo religioso que tomou conta do condado, onde ele acredita que o fundo do mundo está chegando. Quando a gente chega na igreja pra o prender, o xerife manda a gente colocar as algemas, que é quando aparece na sua tela pra você apertar pra prender ele. Todos de início prendem ele, e depois disso ele é levado pro helicóptero, que acaba caindo e o Joseph consegue escapar. Aí os acontecimentos do jogo seguem normal até o final, onde chega a batalha final com o Joseph. Aí o jogo te dá duas escolhas, de resistir ou de ir embora. Caso você escolha ir embora, que é o final bom, o xerife muda seu pensamento e vai embora junto com o recruta e deixa o Joseph lá. Mas caso você escolher resistir, é muito mais interessante. A batalha final realmente começa, onde você e seus companheiros precisam enfrentar e derrotar o pai de uma vez por todas. E é o que acontece. Mas lembra que no início eu mencionei que o Joseph falava que o fim do mundo realmente estava chegando? Então, ele estava certo. O fim do mundo realmente acontece. Uma bomba é explodida e roube country.